É, fica a impressão de que o governo federal deseja desvalorizar, desmotivar, sucatear a Polícia Federal para não ser investigado. A Polícia Federal tem como uma das suas atribuições fundamentais o combate à corrupção na administração pública. São tantos os escândalos no governo federal, e o governo federal desmotiva, desvaloriza e sucateia a Polícia Federal, que eu sou obrigado a concluir que ele o faz deliberadamente, para não ser investigado com a mesma eficiência que seria, se a Polícia Federal tivesse independência absoluta, fosse equipada convenientemente e valorizada profissionalmente.